Fala rapaziada, amanhã a caçadinha vai ser aqui nesse barreiro Se amanhecer o dia com sol né rapaziada, aqui ultimamente tá ventando muito, tá muito frio, o tempo tá assim ó Nublado, frio, frio, só não faz chover rapaziada, agora frio tá demais e ventando muito Aí amanhã eu venho aqui, venho aqui nesse barreirinho aqui de manhã pra ver se eu pego um juruti Juruti de pé de serrota aí rapaziada, deve tá bebendo aqui, tem muita água ainda Vou aproveitar e vou levar uma água lá na ceva, já que fica perto daqui o barreiro E quando você quer esse barreiro aqui rapaziada, vai ficar só a ceva que eu tô fazendo no pé de serrota aí E o barreiro aqui tem muita água, mas como tem gado, logo logo ele seca Aí vamos ajeitar a ceva lá pra em breve a gente colher fruto né Vamos aí, vou levar uma aguinha na ceva ali agora, quando chegar lá eu volto com vocês e mostro como é que tá a serra pra vocês Barreira em show, 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 amanhã vamos ver se vai render um frito bom pra nós aí, tamo junto Voltando aqui rapaziada Acabei de chegar aqui na ceva Tô comendo bem já viu rapaziada Coloquei muito milho aqui ó Por aqui Bicho grande não é Não tem pisada, tem mais pisada de bicho miúdo Só sei que tão comendo Logo logo eu venho aqui pra ver O que é que tá comendo nessa ceva rapaziada A água também tão bebendo Baixou bastante água Cobras pedra Vamos ver Vamos ver o que vai render nessa ceva pra nós Colocar uma aguinha aqui rapaziada Agora outra Outro tanquinho aqui rapaziada Baixou bastante rapaziada Vem naquele dia Coloquei um xerém e um milho Não vim mais aqui Aí tô vindo hoje Vou repom o milho e um xerém Daqui a pouco eu volto aí com vocês Quando eu repor o milho e um xerém Aí eu volto com vocês aí Tá abastecido de água Agora eu vou repor o xerém Já volto com vocês Vem rapaziada Voltando com vocês aqui ó Já abasteci Mais um xerém e um milho aqui rapaziada Tá ficando show de bola ceva Tô comendo bem aqui Tô comendo bastante Demorar mais um dia pra vir Reabastecer de novo Pra ver Depois do mês eu acho que eu venho aqui Só pra mim ver Se tão comendo Se tão comendo bem bastante Na parte da manhã ou na parte da tarde Mas O servinho tá ficando show Show de bola mesmo Vamos ver mais pra frente O que é que vai render pra nós aí Valeu Tamo junto Forte abraço Fique com Deus aí Se inscreva no canal E deixa aquele like Pra fortalecer rapaziada Como eu sou novo no Como eu sou Tenho um canal novo rapaziada Tenho poucos inscritos Mas É assim mesmo A gente começa Começa de baixo Pra futuramente a gente tá lá Tá colhendo frutos Então vamos aí Eu peço a vocês aí Que Que assistam o canal Que deixem o like Que se inscrevam aí Que o conteúdo Mais pra frente Vai ser melhor rapaziada Vai aparecer Umas caçadas boas pra gente Já tô Já tô me organizando Pra pegar O Scopecam Nossa amiga Carcará Essa semana Se Deus quiser Permitir Eu Já entrei em contato com ele Já vou fazer o pedido Pra Futuramente Eu tô filmando os abatos Pra vocês aí Valeu Tamo junto Fique com Deus E até a próxima